Olá, meu nome é Tamari, eu sou médica e decidi gravar esse vídeo para falar sobre o coronavírus porque muitas pessoas têm me abordado, me questionado muito, as pessoas estão com muitas informações, muitas dúvidas, muitas informações desencontradas e isso está gerando muita ansiedade, muita angústia e até sintomas de pânico. Bom, em primeiro lugar, é uma situação grave e séria e assim ela deve ser encarada e abordada. Porém, nenhuma atitude de pânico vai resolver, vai ajudar, vai trazer qualquer benefício nesse momento. O coronavírus, ele é um vírus que traz sintomas respiratórios, como uma gripe, tosse, espirro, dor de garganta, febre, dor no corpo e 80% dos casos, eles vão se manifestar desta maneira. Serão tratados em casa com remédios sintomáticos para dor, para febre, hidratação, repouso. 20% dos casos, eles são casos mais complicados, que precisam de maiores cuidados e geralmente acometem pessoas que têm algumas outras doenças, principalmente hipertensão, os idosos, algumas pessoas com comprometimento no sistema imunológico. Sendo que desses, 5% somente serão os casos realmente gravíssimos, com quadros de insuficiência respiratória e esses casos, eles têm indicação de internação em unidade de tratamento intensivo e respiração por ventilação mecânica. Esse é um dos motivos pelos quais nós devemos ter atitudes muito sérias, muito drásticas neste momento, porque nós temos que reduzir a velocidade de entrada do vírus no país. quanto maior o número de casos nós tivermos ao mesmo tempo, maior a chance de nós termos pacientes nesses 5% que precisem de internação em unidades de tratamento intensivo e pode ser que o nosso sistema de saúde não comporte um grande número e precisamos escolher entre um paciente e o outro. Então, a transmissibilidade do vírus é que é o grande problema dele e com isso muitas pessoas, assim, algumas semanas atrás, inclusive foram muitas brincadeiras, porque realmente H1N1 tem uma mortalidade maior, tem várias outras doenças que têm uma mortalidade maior. A mortalidade geral do coronavírus, ela não é muito elevada, ela é baixa. Porém, quando chega nos idosos, principalmente de 80 anos para cima, chega uma mortalidade de 15%. Mas a mortalidade dele, a global, ela não é alta, ela não é elevada. Porém, ele é muito mais transmissível. A transmissibilidade dele, como ele passa de uma pessoa para outra, é uma progressão geométrica, ele se multiplica muito rápido. Por isso, nós temos tantas medidas hoje para reduzir a velocidade de entrada dele no país. Isso não significa que seja menos sério, porque a mortalidade dele é menor. E nós já temos várias orientações oficiais que nós podemos seguir. Então, é um vírus que ele é transmitido pela secreção respiratória. Então, tosse, espirro, tudo isso traz o vírus e fica muito nas mãos, nas superfícies. Por isso, a tal da etiqueta respiratória, autossia ou espirrar, ela é de fundamental importância. Se você tem algum sintoma respiratório, uma tosse, uma iminência de uma gripe, nós temos que lembrar que nós estamos num período sazonal em que nós temos o vírus sensicial respiratório, influência, nós teremos outras gripes ocorrendo ao mesmo tempo, outros padros respiratórios ao mesmo tempo e nem todo mundo vai ser coronavírus. Então, se todos que tossirem, que espirrarem, forem ao pronto atendimento, forem procurar o pronto-socorro, o hospital, vai ficar inviável. Nós vamos gerar um caos no sistema de saúde em que não vai se conseguir dar o atendimento adequado àqueles que realmente precisam. Então, se você teve os sintomas iniciais, fica em casa, hidratação, repouso, isolamento respiratório, observação. Porém, se em qualquer momento desenvolver febre alta, persistente, uma piora do quadro geral ou então falta de ar, que é a dispineia que nós chamamos, essa pessoa deve imediatamente procurar o pronto-socorro. Assim, nós vamos cuidar daqueles casos que realmente precisam e não sobrecarregar o sistema de saúde. E as orientações, elas vêm muito através da proteção dessa secreção respiratória. Então, lavar as mãos com frequência, porque as mãos, elas ficam com muitos vírus, porque se cumprimenta as pessoas, porque quando tosse, quando espirra, vem nas mãos. Então, lavar as mãos com mais frequência que se lava, com bastante, eles chegam a falar assim, quase como, né, de uma maneira com obsessão. Quando não tiver sabão, água, sabão, usar o álcool em gel. Limpar as superfícies, né? Então, você limpar as superfícies, os objetos, limpar com mais frequência. Não pegar o objeto que outras pessoas pegaram sem que você tenha limpado. Mas se você pegar, você não ficar levando mão em olhos, em boca, em nariz, porque no rosto o vírus penetra com mais facilidade, ou então em lugares que estejam machucados. Manter o isolamento, né? Um distanciamento social que eles falam. Nós brasileiros vamos ter que dar um tempo no nosso, no há de cumprimentar, de beijar, de abraçar. Vamos fazer um cumprimento mais polido. Se recomenda um metro de distância com outras pessoas. Evitar, gente, deslocamentos desnecessários, aglomerações, festas, eventos, congressos, tem sido uma recomendação. Empresas têm diminuído viagens a negócio, viagens desnecessárias. Toda pessoa que chegar do exterior, ela tem uma recomendação de ficar em quarentena, que é um isolamento em casa, durante sete dias. Isso independente de ela ter qualquer sintoma. Se essa pessoa entrou em contato com alguém que tem o vírus, com alguém contaminado, ela tem que ficar em isolamento durante 14 dias. Essa é a quarentena que se recomenda. E evitar-se, principalmente, se você estiver doente, evitar. Fique em casa. Evita de ir a qualquer lugar. Você vai estar fazendo bem pra você e bem pra todas as outras pessoas. É a sua parte, é a nossa parte que a gente pode fazer. Mas evitar de ficar visitando idosos. Se você tem qualquer sintoma, evite de visitar, porque a população é com maior gravidade quando é atingida pela doença. O uso de máscara hoje, indiscriminado, o tempo inteiro, eles não se recomendam. Mas se você tiver algum problema no sistema imunológico, um idoso, uma pessoa que já tem alguma doença e que precisa se deslocar em algum lugar público, e aí sim está recomendado o uso de máscara, assim como para profissionais de saúde. Principalmente esses profissionais que atendem pronto-socorro, que estão em hospitais, no maior volume de pacientes. São alguns cuidados que são orientados. E se nós seguirmos essas práticas, com certeza a velocidade de entrada do vírus, ela será mais lenta. Nós conseguiremos fazer a nossa parte e abrandar a entrada do vírus no nosso país. Outra situação que se traz muito questionamento e que as pessoas ficam muito confusas é quanto ao tratamento. Gente, realmente não tem tratamento para o coronavírus. Nenhum tratamento, ainda se está em estudo, precisamos de mais algumas semanas com antivirais, mas ainda não tem nenhuma evidência robusta de um medicamento que realmente seja eficaz. Aqueles pacientes com o quadro grave, eles têm indicação realmente de internação e tratamento com ventilação mecânica, mas os demais são sintomáticos. E aí entra uma grande confusão. Primeiro, não tem tratamento, mas não significa que não tenha nada que se possa fazer. A gente tem que lembrar, alguns órgãos oficiais falam que não se deve tratar o sistema imunológico. Hoje nós temos que lembrar que as pessoas que são vítimas, que são as mais graves e as fatais, elas têm relação de doenças que comprometam o seu sistema imunológico, que são os idosos, pessoas com doenças autoimunes, em uso de corticoide, tanto que o corticoide ele piora, pode piorar o quadro, alguns estudos mostraram que ele piora, se ele é utilizado. Pessoas HIV positiva e pessoas que tenham outras doenças. Então, essas pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, elas têm mais predisposição que o vírus seja mais agressivo nelas. Se nós tivermos com o nosso sistema imunológico melhor, eu não vou evitar. Então, eu não consigo evitar porque eu não tenho vacina e não tenho nenhuma medida que evite que eu possa ter o vírus. Mas se ele chegar até mim, o meu organismo competente, o meu organismo capacitado, essa infecção vai passar de uma maneira mais rápida, mais branda. Então, essas orientações de melhorar a qualidade de sono, de descansar, de tomar água, uma boa hidratação, uma boa alimentação, alimentação saudável, muito variada. Trabalhar o sistema imunológico, isso tudo, sim, pode trazer benefícios para nós, mas não que vá prevenir ou tratar. Não, otimiza o nosso organismo frente a um vírus, frente a uma infecção. E se nós seguirmos essas orientações, se nós formos cautelosos nesse momento, gente, eu tenho certeza que daqui a pouco o coronavírus vai ser somente mais um fato pelo qual nós conseguimos passar. Então, vamos lá.